Seguinte, tamo de volta no mundão de Duel Links e dessa vez é pra mostrar um deck que eu tava muito ansioso pra fazer Desde que lançou as novas cartas aí de recompensa de nível de duelo né, de nível dos duelistas aí de recompensa Você oupa ele e ganha as cartinhas Então, não é do paradoxo, vamos trocar esse fulano aqui Grande Mako, e deck errado aqui em cima hein Agora a Konami tá com isso, não tá trocando deck quando você troca não E eu hein, deixa eu contar um negócio Foi, tá certo? Então tá, com Mako, pei Não, suas recompensas eu saí correndo, compadre Esse é o deck, deck peixeira Vamos passar a peixeira mesmo, sem dó nem piedade Bom, tá aí E olha, deixa eu ver aqui Ouso dizer que talvez esse aqui seja o deck mais fácil de fazer que existe aí Que dê pra você dar na cara de muita gente hein Porque o que tem aqui é o pacote lá do, do Que eu sempre esqueço de água Age of Discovery, tive que ir lá olhar galera Nunca lembro, não sei porque esse nome não me vem na cabeça quando eu tento lembrar Age of Discovery, me vem Ultimate Rising Não é doideira Age of Discovery aqui, você pega peixe, pega peixe aqui, pega a estrela marinha, pega o crustáceo aqui Tubarãozão no Mercador né, lançou, alguém comentou lá quando eu fiz outro deck de mago Pega o de Mako Pega o tubarãozão do Mercador que ele é bom, alguém comentou Ah só aquele efeito dele que é meio bosta O outro cara falou, não que isso cara, eu fui dar uma olhada aqui no efeito dele, que isso cara Melhor coisa do universo Esse cara aqui ele é 4 estrelas, chamou ele da mão, aí você pode ativar o efeito dele, reduz uma estrela, então ele vai ficar com 3 né, quando você ativou a primeira vez Aí você pode descer um monstro de água de nível 3 ou inferior da mão E aí o resto aqui é todo mundo nível 3 cara E aí pode fazer isso uma vez por turno, ou se você tiver 2 tubarões, pode ativar um de cada lá É, acho que pode, acho que eu fiz isso sim E então, tem 3 tubarões, melhor que isso, só tendo 4 tubarões Como que tem 4 tubarões? Olha aqui a recompensa do Mako, Princesa Atraento Bota ela no campo, aí você oferece ela como atributo e pode chamar um peixe de nível 4 ou menos do seu deck Ah, claro que eu vou chamar o tubarão né cara Então tem 4 chances aqui de vir um tubarão infinita cara Aí, ó, de eliminar tretas Aqui nós temos várias formas aqui Nave Home, o cara tá com o bicho boladão na mão Você desce o tubarão, ativa lá pra descer na Vi Homem de graça Aí você dá um kamikaze nela ali Que quando ela morre por batalha, ela destrói quem destruiu ela Então, tudo feliz Temos também o Chico Estrela, Menino Estrela Quando ele tá no campo aumenta todos os monstros de água ali em 500 pontos Isso aqui é um buff monstro Ainda mais que eu tô com o Mako aqui, ó, já vai tá o campo dando 200 Então esse bicho aqui vai pra 2 e 400 assim Não piscar de olho, de olho Pisco o olho aí Bom, boi velho é Michizuri Veio lá no pack de água junto, então tá aqui rapaz Se você abrir o pack de água, você vai pegar isso aqui Claro, quando um monstro seu for do campo pro cemitério Pode destruir um monstro no campo Você que escolhe, não é quem destruiu não Só que só não funciona por tributo Porque tributo é diferente de mover o monstro do campo pro cemitério Bom, paredinha espelhada Botei aqui, mas né, falar pra tu que quase nunca uso isso aqui nesse pack, cara Tá aqui porque tá aqui Eu falei que eu ia usar em tudo até em jogo de truco, de dominó Onde eu vou poder botar isso aqui Demorei a pegar, então eu vou usar em tudo Todo mundo sabe pra que serve Temos a metamorfa aqui, as vezes o meu tubarãozão não tá com um buff tão bom O cara pode me atacar, eu uso isso aqui pra aumentar meu ataque Bom, ou então uso isso aqui Aumentar o ataque de qualquer um aqui Qualquer um fica o exterminador, rapaz Destrói qualquer um porque é feito de metamorfa É a melhor coisa que tem E a outra recompensa do maco Nível 40 Eu cheguei no 40 só pra isso Isso aqui, eu falei no dia lá que eu mostrei as cartas novas Ordem de carga pra peixe mesmo Igual a ordem de carga lá que todo mundo usa com dinossaurinho, né Com a arpia também Só que isso aqui você oferece um peixe como atributo Destrói um monstro no campo do oponente Ih, não, rapólio, pode ser magia ou armadilha ou qualquer card Show, show Ih, você compra um card Na sequência Então melhor coisa, melhor coisa No caso aqui, eu só tenho 4 peixes O tubarão e a peixinha Eu tava usando o outro Tava usando esse cara aqui no deck também Mas é que eu não sou muito fã dele, mano Mesmo assim ele não é ruim Porque o ataque dele com 1500 com os buffs lá ele vai ficar poderosão E quando ele vai pro cemitério Não importa de que forma que ele for Você pode escolher um monstro no campo do oponente E diminuir em 500 o ataque dele É outra forma aí também de você lidar com os cara E ele como sendo peixe É outro combustível pra usar esse card aqui Mas eu acabei tirando Que eu prefiro em vez de diminuir o ataque do cara Eu gosto de aumentar o meu Então eu vou de menino estrela mesmo Tá show de bola O que mais que eu não falei aqui Tufonzeira E controlo Controlo Ih, e esse aqui também Que é uma das estrelas do deck, cara Isso aqui destrói É pra você acabar com as defesas do cara, meu irmão Aqui você com o tubarão Você pode chamar os amiguinhos de grátis, cara Efeito do tubarão Chamou esse amigão aqui do quebrador do azul perdido Que eu chamo ele de marisco mesmo Porque pro zinho tipo é marisco Estranho que o sovaco dele é meio vermelho ali Mas tá beleza Quando ele tá no campo e tiver outro monstro Que seja peixe, serpente marinha, água lá Qualquer de água ali, né Você oferece card como tributo E destrói um card de armadilha ou armadilha no campo Virado pra cima, virado pra baixo Virado de lado Se é magia ou armadilha, destrói Bom, não vou dar spoiler assim Mas vocês podem achar estranho também Porque no vídeo de sexta Eu já gravei antes de gravar esse aqui Então lá foi a primeira vez que eu usei Pode achar estranho isso aí Mas vocês vão entender quando eu vejo os dois vídeos, rapaz Inclusive o vídeo de sexta Ah, o vídeo de sexta Meu Deus, que coisa na moral que eu fiz ali É, é, é Sexta-feira, gente Onze horas Fica ligado que o barato vai tá louco Bom, mudanças que você pode fazer Esse aqui é o básico meu Mas mudanças que eu posso fazer É aumentar ou diminuir a quantidade desse cara aqui Porque a utilidade dele é basicamente destruir magia e armadilha Se você estiver enfrentando muitos oponentes Que não necessita tanto de destruir magia e armadilha dele Você pode diminuir ele Botar aquele peixe lá que eu falei Ou fazer umas outras brincadeiras E aqui embaixo, ó Eu tô usando o Tufão de Etágua Mas se você estiver usando muitos Estiver enfrentando, por exemplo, muitos caras Muitas pessoas aí usando o Renunciado, por exemplo Que aí já é chato, né Como é que você vai lidar Aí você pode trocar o Tufão por alguma carta que lide lá Que lide com o Renunciado Por exemplo, um portãozão desse aqui Ou qualquer outra coisa Então o que eu normalmente fico mudando aqui nesse deck É a quantidade desse bicho aqui E essa última trapzinha Eu boto alguma coisa que esteja sendo útil Com outros caras que eu tô enfrentando Tem que ser assim Que você tem que ir testando E isso aí não vai mudar o seu deck todo Baseado no primeiro carinha que você vai enfrentar Enfrenta uns três aí Ver mais ou menos o que que tá ajudando o trabalho E vai modificando Bom, vou partir logo pra braço, meu irmão Começando os trabalhos Entrou em Ouro 1 E vamos que vamos Desculpa aí, galera do Prata Eu fui por Ouro 1 ali Hoje eu não vou representar O pessoal do Prata, tá vendo? Mas... Não, eu vou representar sim Olha, eu gostei disso aqui, cara Olha como é que tá da hora isso Mostra os dados do oponente aqui Parece um... Nossa, olha Viu? Só que é xinguiling Aí eu não fico com graça Porque eu não faço ideia de quem era ali É como se tivesse achado alguém ali Nas... Nas cybernets ali do negócio Muito show Bandido Kate Caraca, será que... Tá dando... Acho que foi o deck certo Tá dando alguns bugs agora Que você muda o seu deck E o jogo não detecta não, cara Começar chamando todo mundo, cara Não tem... Não tem o que ficar... O que veio na mão ali Vou pensar em fazer o quê? Eu não olhei se esse card aqui Qual é a defesa dele Eu nunca lembro Foi mal aí, gente É defesa zero Vai se ferrar, mano E a mxurona Uma só Uma só Porque depois a gente vê Eu boto o outro ali Mesmo não tendo muito motivo Pra ele estar ali Porque o cara vai... Ele vai ter dois alvos Pra lidar, cara Já é uma coisa Se eu botar só o tubarão ali O cara mata E acabou o meu deck Mas aqui ele matando o tubarão Ou tem uma brincadeirinha ali pra ele Bom, eu poderia ativar o efeito dele aqui, ó Pá, ia destruir meu monstro Eu podia escolher uma das duas ali e destruir Só que eu... No começo do duelo O cara não botou monstro Então eu não tô com medo, não Se ele tivesse com o monstro ali Em posição de ataque Eu já ia dar uma arregada Outra trap aqui Não tô nem aí Vamos partir pra braço Batalha Vou atacar primeiro com esse aqui Ele é o fraquinho Ah, aceitou e ativou Maçã Ah, ele tá com a maçã ali Mas ele tá querendo Ah, não Eu vou com vontade Vem, mostra essa maçã pra gente aí Maçã, né, cara Previsível, Brandit Que Xing Ling é tudo previsível Esse povo, esse povo Não, também já vai ficar um negócio Meio estranho, né Esse povo O cara é um racista já, né Mas Xing Ling, Xing... Mas Xing Ling não tá com uma fama Muito boa comigo, não, cara Não sei vocês, mas Comigo aqui no Duel Links Esse Xing Ling tá com fama Olha a habilidade que o Xing Ling vai usar, gente Isso aí é coisa mais arcaica que existe, gente Eu vou botar um restart aí Um... Olha Reiniciar Botar um equilíbrio Nossa, ninguém usa isso, mano Um card de magia Aí eu tomo 500 500 cada uma das stand-by Quando você for remuner Descredito Bom, tá bom A outra carta é melhor Porque me dá 500 de dano E meu monstro não pode atacar, cara Ufa, achei que ia usá-la agora Isso aumenta a defesa dele Já vai ser um IPC, mas nem tanto Aumenta, né? Isso aumenta a defesa do monstro em 200 Mas é por isso que a metamorfa tá aqui, cara Metamorfa tá aqui pra isso Agora a gente pode diminuir mais um numerozinho Daqui vai tirar metade disso aqui Metade de 1900 é... 850? Não, eu tô viajando 950, né? Ele vai botar nesse aqui E eu vou ultrapassar ele Então eu vou usar o efeito aqui do tubarão Porque sempre que eu posso eu uso Porque, por exemplo Nível 4 ele pode morrer por uma joaninha Nível 3 ele pode ser roubado pelo Poção de ataque A gente vai sem medo Ele pode ser roubado pelo Pelo bichinho lá Um demoninho de fogo lá Que é chato pra caramba Eu não vou encher meu campo de coisa não Quer tributo, tributo Se eu ofereço esse cara como tributo aqui Minha Michizuri acho que não ativa Acho que é só Outros tipos de destruição Vamos ver se ele ativa alguma coisa ali Não ativou nada A gente liga aqui E bom Eu vou com o nosso amigo Mariscão, mano Vamos ver se ele vai bloquear a gente ali Batalha não Ó, já tá na etapa de batalha Então ele já não pode usar caríbo Etapa de dano é nóis O cara tá meio Mais ou menos ali, né Mariscão Mata E aí É, aí abre o caminho pra gente aqui Fazer a felicidade da nação É, bandido Xing Ling Bandido Tá com umas cartazinhas marotas ali Mas não segurou o Mako não, hein Eu tô treinado, rapaz Eu tô treinado Porque eu usei esse deck aqui No vídeo de amanhã Aqui a gente tem um espaço-tempo diferente, né A gente joga no futuro e grava no passado Mais uma, então Mais uma, então Com um deck zone de Mako Olha, olha aí A Cyberweb E o E? Ouro 1 Ah, olha Tá com a fotinha da Da guia de Expulsão do submundo Da hora E o E? Tá com cara de CBR não, hein Certo Certo Kaiba Eu não gosto de inventar Certo Kaiba, cara Tá bem chatinho Enfrentar Certo Kaiba Profundeza contra Auge do desempenho Clássico, clássico também Bom Bom, Kaiba Você começa Aí, já vai começar Fazendo o Zirigidum dele ali, ó É Mais algum não, né Eita, virada pra baixo Te enganar não, hein Te enganar não, hein Ah Posso descer o Tubarão Depois Ativar o efeito Chamar um barquinho E tentar matar ele Com um barquinho Que se mata Só que Se esse cara aqui for Destruído por efeito Ele vai invocar esse cara aqui, ó Também não é lagante coisa, né, cara Ele é um gêmeos Que não pode ser destruído em batalha Cara, não é tão Tão ruim não, hein Invocar aquele ali Tô pouco me ferrando Ô, que isso Fica aí com a gente É você pra lá Você pra... Ô, que isso, cara O jogo tá me induzindo ao erro aqui, meu irmão Ih Puxei o Tubarão Foi num bagulho lá O que você farás? O que você farás? Vai trocar de monstro comigo? Não, não fez nada, né É porque eu ainda não mato ele Ele tá ali todo alegrinho Vamos suicidar-nos Pra isso que esse navio homem tá aqui Eu não tenho três Eu vi o pacote só duas vezes Mas acho que tá bom já, né Invocase O que você vai fazer aí? Mestre dos Dragões Bom O que não resta, não é mesmo? O que não resta? O que não resta é... Eita, rapaz Aceitou Aceitou, ativou Chamou o Dragonzord lá Modo de defesa, né Porque se não... Ih, não, rapaz Se tiver modo de ataque vai ser muito estranho Muito estranho Pode crer ele tá com o campinho Ele tá com o campinho, mas... Bom, tá vendo? Tirei uma treta no campo E agora eu tô até com uma defesa boa Vamos ver se o que esse Kaiba e o Meio aí vai fazer Rapaz, pensativo o moço ali, hein Eita, eita Fiquei nervoso aqui, mano Bueno Já tá na etapa de dano já, né, mano O que você tem aí, cara? É uma bloqueadora de... Faleceu Faleceu, 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 mano Faleceu, faleceu Acontece Eita, rapaz Eita Minha nossa Minha nossa, nossa, nossa Agora se liga nisso aqui Ativa uma vez Blank Ah, tá Achei que não ia deixar A gente pode chamar esse aqui Porque esse aqui pode ficar em qualquer posição de batalha Tá lá Bom O terceiro aqui Vou ficar na maciota Que esse aqui já mataria, né Já mataria, então Viradinho pra baixo Nunca se sabe, né O que vai vir depois do... Depois da batalha Tu, 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 tu Aceitas? Aceitas? Se tem algo de bloquear aí Olha, vai chamar um zóio vermelho, rapaz Vai morrer esse zóio vermelho aí, hein Ou vai vir em posição de ataque Que aí eu já fico com medo Nossa, mano O que que tá acontecendo? Ativou o controle antes? Tá bom Nossa, que medo é esse, gente? Caraca Podia ser que eu nem te atacasse aí, o meio Eu ia fazer um cálculo aqui E talvez eu nem te atacasse Tá vendo? Se fosse o navio e o homem ele virado pra cima Mas como é que a gente vai saber, não é mesmo? Não ataco você com o meu Chico Estrela E vamos pra próxima aí Pra ver o que acontece Cara, eu ia fazer um cálculo aqui, por exemplo Porque eu ia achar que a sua carta virada pra baixo Fosse uma parede espelhada Que é de nem metade do meu bichinho aqui Mas a... Metal Morpho Pega metade do seu Ih, rapaz Pode jogar um dragão fora e usar ali Mas mesmo assim não vai... Vai dar ruim pra gente, não Parei de espelhar da Hulis Atacaste Atacaste, né? É, não vou deixar mesmo Atacaste E morreste É, mano O que sobrou pra tu? É É o que sobrou pra tu Foi o bagaço da laranja Fuh, 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 fuh Eu tô com frio, gente Eu tô com frio Ué A foto do Marco e uma cartinha virada pra baixo O que que tá acontecendo? Então tá bom Mudou, mudou várias coisas no jogo Tá bem da hora Show de bola Ouro 1 Última zona então Pra ver o que acontece Cara, tá frio aqui Eu não tô nem conseguindo falar direito Olha, olha, ó Que da hora Buffel Sack Buffel Sack com o tremo ali no U Isso aí é alemão Buffel Sack Deve ser saco de... É, ele começa Gosta assim Olha, agora aparece aqui, né Tem isso também Que tá muito da hora Isso aqui, mano Quando muda essas coisinhas no jogo Parece que é outro jogo Duel Links 2 Isso aqui Buffel Sack Eita, rapaz Ativa a profundeza Guarda Sagrada, né Guarda Sagrada Então tá de boa Eu achei que fosse Duelo na Guarda Que aí, Duelo na Guarda Você tem que botar tudo Que você tem no campo Ficar com carta na mão Dói Guarda Sagrada Com quantas? De 26 cartas no deck Aí vem Vem o da ganância Logo na primeira mão, né Esse jogo Ih, rapaz Vai dar certo isso aí? Vai dar certo isso aí, cara? Deu certo Deu certo A pessoa bota deck De 1 milhão de cartas E o jogo Nossa, mano Interessante, hein Interessante Guarda Sagrada Guarda Sagrada Ele não toma dano Na fase de batalha dele Pode atacar quem quiser Deixa eu chamar Esse aqui 1.700 Fica que a estrela Vai tanto tanto 2.200 O negócio aqui então Vai ser chamar O Tubarão Martelão O cara destruiu Um bagulho com Efeito de moeda No primeiro turno Ali Meio Deus do céu Tubarão, né É o que a gente tem Na verdade eu podia aguardar Pra ver o próximo turno Mas eu não Não vou Quais riscos Que ela tá com 2.200 Ali, mano Isso é louco Ativemos O Marisco Ele morreria Aí eu destruí o meu também Ia dar uma B.O. Isso aqui Vou nesse aqui Porque se der certo O meu plano Pelo menos Pelo menos vai ficar Alguém ali no meu campinho E aí no próximo Pode ser que nem monstro Ele saque Mas também tem um Tem um porém Porque Sabe-se lá O que esse cara Tem ali Virada pra baixo Ou seja Eu devia ter chamado O Chico em uma defesa Mas não gosto Porque ele fica bem fraquinho Bom Não conhece risco não, cara Esperar mais um turno aqui E você ver o que você faz aí Que deck doido, mano Deck de maluco Pessoal Fiz o meme aí Com o que eu falei Da outra vez lá Ali, carai Deck de doente Tá matando ele Tá matando Ele tá feliz O que que vem pra gente aqui Controlão Agora, ó Agora eu já posso fazer Umas coisinhas aqui Tá vendo Tá vendo como é que é bom Você esperar Porque agora Eu posso descer Um marisco Para O jogo mostra uns troços aqui Meu irmão Que eu aperto Eu aperto coisas sem querer Vocês vão ver isso aí No futuro Que eu aperto as coisas sem querer Chama o nosso marisco Cara Eu vou levar em consideração Que essa pessoinha aqui Sortuda Não teve a maior sorte do mundo De ter Uma parede espelhada ali Eu vou partir pra dentro Como que eu vou partir pra dentro? Assim, ó Marisco vai embora Chega de Chega de colarzinho Tomo 500 Mas faz parte do show Agora Como foi invocação especial Eu posso descer Mais um amiguinho aqui E vai ser esse aqui Porque eu vou atacar Aquele virado pra baixo também E, né Deixar um controle aqui Porque eu sou desses Podia mudar ali A posição de batalha dele Sem precisar Para dar meu marisco Mas não sei o que ele tem ali Vamos descobrir É agora É, eu posso usar ainda o Não, não posso usar o controlador Porque eu acabei de botar ele no campo Mas eu falei Não é uma parede espelhada aquilo Falei, rapaz A pessoa não pode ter tanta sorte Se no mundo Eu vou atacar isso aqui mesmo, rapaz Eu lá tenho medo Eu lá tenho medo Aí, agora você se vira aí Com isso aí Você acha que isso aí Vai me parar? Mal sabes tu Nem pediu pra ativar A carta dele Que tá virada pra baixo Agora diminui 100 de ataque e defesa 1000 E agora pode comprar Mais duas cartas Pode me ferrar Isso aí Pode me ferrar Mas eu Creio que não Feijãozinho Feijãozinho é legal O que você vai fazer com esse feijãozinho aí? Equipar pendante Então você é desses, né, cara? Você quer botar coisa forte no campo Pra ficar Tentando Ultrapassar meus monstros E diminuindo meu ataque Aumentando o seu Então você é desses Você é desses Ah, você foi no estrela Ah, você foi no estrela Acho que eu vou deixar isso acontecer Rapaz, sai daí Sorvetão de academia aí, gente Olha o sorvetão aí, gente Famoso, né? Famoso Se bombou todinho em cima Cadê a defesa do irmão? Cadê a defesa do irmão? Olha aqui o roubo agora Olha aqui o roubo agora Eu já sei que aquilo lá Não é nada demais, cara Pelo menos eu tenho essa impressão A gente pode chamar o Mariscão Na real Na real, na real Eu não precisei destruir a abóbora dele Porque eu vou ganhar esse bagulho aqui agora Vou destruir sim Vou destruir porque eu sou desse Destrui a abóbora Sai daí Tei Chico Estrela Bombando todo mundo Pra quem precisa de campo De, de, de Carta de campo de água Quando se tem um Chico Estrela ao seu lado Ih Ih, moiou, hein Moiou, hein Ih Ih Ih, moiou, hein Ah, aqui é a força das águas Aqui é o deck de Mako Supremo, rapaz Primeiro vídeo do canal E nunca será esquecido Primeiro vídeo de Duel Links Foi esse, foi esse, né, gente Foi esse Mako Zão Show de bola Aquela farmada ali, 3200 É nóis Ainda subindo ainda, ó Que bonita Gostei, gente Deck Show É o que eu falei Por enquanto eu tô usando aqui O Tufão de Itaco Porque não tem necessidade De fazer coisas mais complexas Eu tô só tentando me, me proteger aqui Não tô usando aquele outro peixão lá Também Por isso também Eu nunca usei esse card aqui Me difícil de vir Eu não vou botar outro peixe lá não Porque 4 ali já tá bom já, não Aquele outro peixe só ia servir pra isso Essa carta não vem ferrotudo, né Então Tô gostando bastante Bem de boa fazer esse deck, cara Porque o que muda ali Que você pode mudar São minhas magias e armadilhas Aí você bota o que você tiver, cara Essa aqui vem com maco Essa aqui vem com pacote Abriu o pacote e upou o maco Você já vai ter esses esquemas aí Eu abri o pacote duas vezes Pra ter dois Daedalus Aí no processo Peguei dois Navio e Homem Foi a primeira carta, inclusive Que eu sofri pra pegar Aquelas cartinhas do pacote Que tá lá no finalzinho Acho que foi no penúltimo pacote Faltando dois eu peguei Meu segundo Pô, sofrimento demais Aí Metal Morpho e Tufão de Itaco Acho que é basicão, né Basicão de arrumar Basicão Não vem com essa não Parei de espelhada É quem abriu o outro pack lá Mas aí Você que escolhe Tem um lá que diminui Aumenta 700 seu ataque do nada Então também serve Tem outro lá que diminui 1.500 Aumenta 1.500 Também do seu E outro pacote Você vai ter um negócio aí Pra saber se tem Parei de espelhada O controlador tem um milhão de cards aí Você viu que eu só mudei A posição de batalha De um cara ali Então você pode usar Sua esfera de segurança aí Sei lá, esfera garibo Esfera garibo acho que não Mas é Show de bola Então esse é meu deck De água Marco Supremo Novo 2017 bolado Se você tem Ideias aí Pra melhorar ainda mais Esse deck Fala aí Se você tem um amigão aí Que desacredita no deck de Marco Desde que botaram Várias formas de conterar Um Daedalus E falou Sem Daedalus Sem Marco Não rapaz Olha aí Daedalus nem passou perto Desse deck meu aqui Então se tem um amigo aí Que desacredita no deck de água Mostra pra ele Que o negócio aqui ainda tá Poderoso Supremo Que aí ele vai ficar surpreso Vai ficar feliz Vai abrir um sorriso Eu vou abrir um sorriso também Todo mundo vai ficar feliz E Ultima coisinha aqui É que entrou vários cards Assim que eu terminei esse deck Entrou vários cards de água No Mercador Só que Nesse meu deck aqui Eu não senti necessidade nenhum Já apareceu esse um minotauro Acho que eu até já comprei umzinho dele Porque ele é raro Bem da hora de pegar E ele é da hora Que é outro monstro lá Que seja Serpente marinha Peixe Água Que sempre tem no deck de água Quando atacar o monstro Vai dar o dano lá Mesmo que ele esteja em maior defesa Que é o famoso perfurar Então esse aqui dá perfurar Pra todo mundo lá Do monstro seu Só que ele é 4 estrelas Então mesmo assim Ele é bem parrudinho Bem da hora Veio o oceano lendário Que é uma um Só que bem melhorada Diminui um nível Do seu monstro de água Na mão e no campo Só que é de ambos os jogadores Mas aí É um risco a escorrer Pouca gente Usei monstro de água E também que no jogo Não tem tanto monstro de água Nível alto bom assim né Então não sei Se o oceano lendário Ainda não me encheu os olhos E esse aqui Diferente da UMI Ele aumenta o ataque De todos os monstros Água A UMI é Serpente marinha Peixe e Água Que aí por exemplo Os monstros Que são elemento água São atributo água Não são aumentados Tem vários aí de água Que você acha que vai Mas não vai Mas esse aqui vai aumentar Todos de água Tiver a agulha ali em cima Já vai aumentar Mas mesmo assim Não me encheu os olhos E o Supremo Dragão Senhor dos Senos Neo Daedalus É rapaz Alguém comentou Acho que eu vi no face Uma vez Alguém falou que Se botasse essa carta Aqui no jogo O pessoal já reclama Do Daedalus Com essa aqui Então ia reclamar mais ainda Só que ele é apelão É mas pra chamar Esse bicho é brabo hein Porque pra chamar ele Você tem que oferecer Um Daedalus como tributo Daedalus normal né Mas o Daedalus Já são dois Dois tributos de água Que você faz pra chamar ele Já não é fácil Daedalus com a despromoção De três estrelas E depois chama esse cara aqui Ou então com a última aposta Do Joey Com a última aposta Você pode chamar qualquer coisa A última aposta Você chama até Zod Mas é ruim pra caramba De invocar Não cabe nesse deck meu também Porque Doideira Mas Se você conseguir invocar ele Você oferece a Umi Virada pra cima no campo Como tributo E destrói todos os cards No campo E na mão De ambos os jogadores Na mão também cara O cara tá guardando As cartinhas dele ali O combo dele na mão Não Sua mão não está segura Com esse card aqui Vai pro cemitério Mas é brabo Chamar ele Nem comprei Pra mim Não vale muito não Talvez no futuro aí Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Se curtido Deixa aquele like aí Se inscreva se não for inscrito Dá aquela balançada No sino aí Pra não perder os próximos vídeos E Fiquem ligados Que essa semana ainda Apesar de Esse aqui já tá saindo na quinta Essa semana ainda tem Bastante vídeo de Duel Links Cara Porque Falei no Twitter lá Sexta-feira Vai ter um vídeo 11 horas no canal Que pode ser Uma nova série Dentro do próprio Duel Links Você não vai perder isso Vai Não vai perder né Não vai Eu sei que você não vai Vai ter vídeo sexta Vai ter outro vídeo sexta Vai ter vídeo domingo O negócio vai ser louco Vai ser louco essa semana Então fique ligado aí Se inscreva Ativa o sino Vai chegar Você vai ver Qualquer coisa Siga nas redes Lá também você vai ver Quando sair qualquer coisinha Qualquer novidade E bom E bom É isso Tamo junto E até a próxima Eu acho que eu vi Eu vi um andarilhozinha Aqui Ah sempre tem E se você gostou do vídeo Deixa um like Um favorito E se inscreva Pra não perder os próximos Até mais E aí E aí E aí E aí